Seguindo então para as dicas de pronúncia de Ain't No Sunshine. Ain't No Sunshine. Esse T do ain't some e a gente liga os dois N's. Ain't No Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. She's a. Esse S vira um Z para conectar no próximo A. Então, when she's away. Ain't No Sunshine when she's gone and she's always, de novo aqui, she's all, she's always gone, too long, anytime she goes away. Ah, e se você busca um curso de inglês passo a passo com a minha orientação, conheça o intensivo de inglês da Teacher Milena, meu curso de inglês que te oferece 30 dias de garantia incondicional. Saiba mais em www.intensivo.teachermilena.com.